Bom, bom dia a todos que estão aí online, nesse webinar. Eu queria, para começar o webinar, me apresentar, apresentar um pouquinho a Pensare e a própria SAP. Bom, eu, meu nome é Valdir Santana, eu trabalho com ERP já desde 1991, então faz bastante tempo aí. Já trabalhei com plataformas da TOTOS, tive algumas experiências com Oracle e nos últimos 17 anos aí estou trabalhando com SAP. Já coordenei também uma pós-graduação focada em gestão por processos utilizando o SAP nessa pós-graduação. Aqui na Pelissário, eu sou um dos diretores, sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios. A Pelissário é uma empresa de consultoria em gestão, serviços profissionais de consultoria em SAP. Nós temos hoje mais de 400 consultores. e o último ano, a nossa principal estratégia, a gente direcionou para dois pontos, né? Um deles, a parte de indústria 4.0, de atender os requisitos da indústria 4.0, e o outro, de atender os requisitos de grandes CSCs, né? Centros de Serviços Compartilhados. Hoje, o foco aqui dessa apresentação vai ser essa questão do ERP pós-moderno, uma desmistificação em relação à implantação de SAP em organizações, né? E como fazer com que essa implementação de SAP prepare a organização para a indústria 4.0. Esse vai ser o foco nessa abordagem do ERP pós-moderno que eu vou estar explicando ao longo da apresentação. Bom, isso resume aí um pouco de mim, um pouco da Pelissari. Se a gente for falar um pouquinho da SAP, aí é até mais fácil, porque a SAP, ela é a líder mundial de software de gestão, né? Para grandes, principalmente para grandes empresas. Nas grandes empresas, a SAP lidera o mercado já há muitos anos. Como que a própria SAP faz para medir o market share de ERP? Ela pega a lista da Top Fortune, né? Aquela revista, a Fortune, pega as 2.000, por exemplo, maiores empresas globais no mundo, e dessas 2.000, ela verifica quem é cliente SAP. E quando ela faz isso, ela constata que 87% dessas empresas usam SAP. É assim que ela vê o market share. Pega as maiores do mundo e quanto dessas maiores do mundo utilizam a SAP. No caso, é um percentual bem alto. Ela é líder, a própria SAP tem se transformado também ao longo dos anos, né? Para continuar na liderança de software de gestão. Na verdade, a SAP, desde o início, hoje ela está em mais de 40 anos, né? Para ser exato, esse ano, 45 anos. Ela começou com 5 engenheiros que eram... Eles trabalhavam na IBM, né? Só que a IBM, naquela época, eles focavam muito no hardware. E esses 5 engenheiros acreditavam que o futuro seria software. E eles saíram da IBM e fundaram a SAP. E ali começou a SAP com esses 5 engenheiros da IBM, mas trabalhando com o foco em software, não com o foco em hardware, né? E a partir daí, foi lançado a primeira versão lá, o R1, R2, que era a questão... Eram sistemas para enrolar o e-mail em frames. Depois lançou-se a versão R3. O R3 é que foi o sucesso global, né? Como software de ERP, uma versão client-server de 3 camadas. Aí passou-se mais um tempo e a SAP começou a trabalhar com o conceito do business suite, né? Não só o ERP, mas o ERP, o PLM para a parte de ciclo de vida de produtos, o CRM para a parte de clientes, né? O SCM para a parte de gestão da cadeia de suprimentos. E agora, mais recentemente, nesse mundo do SAP, nós temos trabalhado muito com o SAP HANA, né? Muitas pessoas não sabem ou não se recordam, mas a SAP, em determinado ponto, ela parou o crescimento orgânico dela e começou a fazer uma série de aquisições, né? E uma das aquisições que ela fez foi do Sybase, né? Quando ela adquiriu o Sybase, na verdade, a SAP passou a adquirir know-how em banco de dados. E em parceria com uma série de universidades lá na Alemanha, se começou a desenvolver o SAP HANA. O SAP HANA é um banco de dados totalmente em memória, né? E isso muda tudo, muda muita coisa na forma como nós implementamos ERP. Eu vou explorar bastante esse tópico ao longo dessa apresentação, né? Que é essa questão do banco de dados em memória e o que isso afeta nas implementações, né? E com a Petistar a gente tem trabalhado isso. E a única que a gente já foi pioneiro aqui no Brasil em relação a esses pontos, tá? Na verdade, agora já evoluiu, né? Já não é mais só uma questão do banco de dados. Hoje em dia, desde 2013, começou a se construir uma suite de aplicativos para rodar em cima desse banco de dados em memória. E mais recentemente aí, a própria SAP, ela vem trabalhando muito com o conceito do digital core, né? De você ter um core digital e em cima desse core digital ter o restante das soluções complementando o SAP. Com soluções, quer sejam SAP ou não SAP. Mas o foco aqui, se vocês forem olhar, por exemplo, as próprias telas, né? Já é uma interface completamente diferente, né? Então, por um lado aqui se mudou a questão do banco de dados e pelo outro lado, do outro extremo, se mudou completamente a interface, né? Usando as questões aí de tecnologias fiores. Então, isso aqui é um pouco da evolução da SAP, tem outros números aqui. Agora, o fato é que nesses anos todos, a SAP, ela tem passado por um processo de simplificação muito grande, né? Eu gosto muito dessa frase aqui. E essa frase do Leonardo da Vinci é uma frase que, para mim, resume bastante o processo que a SAP tem passado nos últimos anos. Essa frase do Leonardo diz o seguinte, né? A simplicidade é o último estágio da sofisticação, né? Se ainda não está simples, não está sofisticado o suficiente, né? Então, é esse processo de simplificação, que é um processo que a SAP vem passando e é um processo que também as próprias consultorias na implementação de RP também passaram. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Um pouco do que foi essa simplificação do processo do ponto de vista de SAP e o que é também a questão da simplificação do próprio processo de implementação das ferramentas de SAP. Esse slide aqui, ele é uma ilustração um pouco técnica, né? Em relação àquele lado do banco de dados que eu estava falando no começo, né? Do HANA. Durante muito tempo, essa parte de armazenagem, ela era cara e ela tinha o acesso muito lento, né? Então, a SAP precisou desenvolver uma série de dados paralelos, dados agregados, tabelas que não tinham exatamente o dado concreto, mas tinha alguma agregação dos dados ou índices sobre esses dados, né? Então, quer que seja em vendas, em finanças, em gestão de materiais, né? Custos, logística, essas tabelas, elas tornavam o sistema bastante complexo. Só que se o banco de dados está em memória, na verdade, a velocidade de acesso é muito mais rápida. E por ser uma velocidade de acesso muito mais rápida, a própria SAP começou a eliminar uma série de tabelas, uma série de dados e arquivos que já não faziam mais sentido. Então, a própria estrutura do banco de dados da SAP, hoje em dia, ela vem simplificando, ela vem diminuindo, ela vem enxugando, essa simplificação, ela vem, cada vez, aumentando mais, né? Isso faz com que seja mais simples de se entender os dados dentro do SAP. Esse é um processo que está acontecendo, né? Esse processo de simplificação do banco de dados. E agora começa a ter uma simplificação também das aplicações, né? Então, se por um lado começou-se a ter essa simplificação em relação ao banco de dados, pelo outro lado, se começou também a ter uma simplificação da interface, né? E a simplificação do lado da interface, ela está muito ligada à tecnologia Fiore, que basicamente é uma implementação em cima de HTML5, e aí se tem toda uma independência de dispositivos para se utilizar o SAP, de uma forma muito mais user-friendly, né? Então, isso gera uma mudança de dois lados, do lado da interface e do lado do banco de dados. Eu já vou, daqui a pouco, explorar um pouco mais sobre como isso influencia a forma como nós implementamos SAP atualmente. Esse aqui é um outro ponto que também muda bastante a forma como se implementa a parte de IRP hoje, né? Aqui são alguns cenários que mostram como a SAP está preparada para essa questão do cloud, né? Então, tem desde um primeiro cenário aqui inicial, que a gente chama de on-premise, né? Que ainda se instala o SAP localmente no servidor da organização, a empresa compra de licença no modo tradicional. Tem uma versão já um pouco mais avançada aqui, que é o S4 HANA On-Hack, né? Que é o HANA Enterprise Cloud. E aí, é uma espécie de um data center da própria SAP, aí não se tem mais a questão da infraestrutura. Aí já começa a funcionar por assinatura, né? Esse BYL aqui é o Bring Your Own License, né? Você traz a sua própria licença, que até pode ser do on-premise, e leva para um ambiente cloud. Tem um extremo, né? Que é esse extremo aqui em cima, que é o S4 HANA Cloud Edition. E aí é só assinatura, né? Se assina o SAP na nuvem e por um processo de seleção de opções, né? Click Next, Click Next. Você vai habilitando e desabilitando as funcionalidades e você tem o sistema operacional. É claro que é para negócios mais simples. E tem um ambiente híbrido aqui no meio, né? O fato é o seguinte, a plataforma da SAP, ela veio evoluindo muito. Evoluindo, simplificando, e nós estamos passando por um momento ainda que é essa questão do híbrido, né? Ela é muito presente nas organizações. Não tem nenhum cliente que você chegue assim, ah, é 100% cloud, né? A não ser que seja uma organização muito pequena, muito simples, aí sim, 100% cloud. Mas a maioria, na perissária, a gente optou por não trabalhar com pequenas empresas. Então, nós trabalhamos ou com as médias ou com as grandes. E a gente até gosta de dizer assim, que quando a gente trabalha com as médias, é as médias que querem ser grandes, né? Essas são as organizações que a gente trabalha. Nesse ambiente das médias que querem ser grandes, esse ambiente híbrido, ele é muito comum de encontrarmos aí nos nossos clientes. E nas organizações que a gente implanta o ERP também. Isso aqui é uma representação que a própria SAP faz hoje desse business suite todo, né? Da plataforma da SAP. Eu não vou comentar todos os itens que estão aqui, eu vou comentar apenas alguns itens que eu considero relevantes aqui para o tema principal, que é a questão da forma como a PediSari vem implementando o SAP em uma abordagem de ERP pós-moderno, muito focado para a indústria 4.0. Então, esse vai ser o ponto onde eu vou sacar alguns pontos importantes dessa apresentação. Mas não pretendo explicar tudo o que está aqui. Até porque cada item que está aqui poderia ser uma apresentação específica. O primeiro ponto super importante é uma mudança que está acontecendo, porque uma coisa é a implantação transacional, né? Eu vou fazer a transação de vendas, a transação de compras, a transação do planejamento de produção. E outra coisa é a parte analítica, né? Geral, os insights analíticos. Esse é um ponto que começa uma mudança radical nas implementações de ERP, porque durante muito tempo, aquela questão de você ter os dados agregados em separado da base transacional, ela foi necessária. Ela era necessária nas implantações de ERP por causa do custo, da memória, por causa do custo e da velocidade que nós tínhamos de acesso a disco. Hoje, isso não é mais necessário. Como eu falei ali, de um lado a própria SAP evoluiu a Pied Interface e do outro, o banco de dados. Se você tem um banco de dados que está todo em memória e com alta performance de acesso, real-time, para que eu preciso pegar os dados e levar para outro local, que esteja um Data Warehouse, um Data Marte ou um Business Intelligence, para nessa outra base de dados fazer as análises? Então, não faz mais sentido isso. Na verdade, as implantações mais modernas, você tem a base transacional e a base analítica no mesmo local, né? De forma que, se eu for fazer uma análise, eu já consigo chegar até no nível mais baixo, e não só até um certo nível que se tinha quando se montavam os sistemas de Business Intelligence, né? Na parte do nível de agregação, né? Então, hoje em dia, já é possível fazer um outro tipo de implementação. Então, aqui vão aparecer outros tópicos. A SAP tem várias indústrias, tem uma série de outras tecnologias também. Eu queria destacar dois pontos aqui. Deixa eu só passar o restante, voltar aqui. Só um minutinho, voltar, voltar aqui. A questão aqui, eu queria destacar para a indústria 4.0, é a questão do SAP Leonardo, né? Que é toda uma nova solução que a SAP tem hoje para trabalhar em cima da parte de IoT, da internet das coisas. E também aqui, para o RP pós-moderno que a gente está falando, a importância fundamental das APIs, né? Application Program Interface, né? De você poder conectar o RP a N outras ferramentas, né? E não ficar restrito só àquela plataforma. E poder plugar, quer sejam soluções SAP, como essa N soluções que estão aparecendo aqui em volta da SAP, mas também de ter toda essa flexibilidade para plugar soluções não SAP. Isso é que dá essa flexibilidade para a organização ter uma plataforma que ela é global, ela atende os equilíbrios globais, consegue escalar globalmente e ainda conseguir plugar soluções específicas, né? Que aquela organização tenha de necessidades pontuais, né? Então, isso aqui é muito importante para se conseguir chegar no que eu vou estar explorando daqui a pouquinho do RP pós-moderno, né? Aqui é só um exemplo da questão do Fiore, né? Que é essa tecnologia que habilita essa nova interface do SAP. Durante muito tempo a gente vinha com aquelas felinhas mais simples do SAP, era uma reclamação constante dos nossos usuários. E hoje, com a questão do Fiore, a gente tem uma independência de device muito grande, uma facilidade muito grande de navegação, entendimento. E é aquela junção que eu vinha falando, do analítico no transnacional, não o analítico à parte em outra base de dados, né? E também isso facilita muito os desenvolvimentos, tanto que tem, fala-se aqui, mais de 2.600 já aplicativos desenvolvidos, que você pode começar a plugar também no RP, né? Aqui é um exemplo que eu gosto de explorar, na verdade. Isso aqui é um exemplo do SAP Simple Finance, onde você tem uma tela inicial que ela traz resumos já, num ponto de vista analítico, né? E o usuário começa a perceber, não, mas eu quero saber o status de finanças. Ah, mas espera lá, então eu estou fazendo aqui uma análise, esses dados já estão vindo do meu transnacional, mas eu quero mergulhar um pouco mais nos dados. E aí eu vou fazendo, vou baixando e vou entrando cada vez mais no nível de detalhes, né? Pegando os meus resultados, avaliando, puxa, estou com um problema aqui, na verdade, na minha região da América Latina. Mas o que é lá na América Latina? Ah, eu estou vendo aqui, então, que é no Brasil. O que é no Brasil? E você vai descendo, né, no nível da informação até chegar no nível transnacional. É que isso pode parecer... Ah, mas é óbvio, é simples. Tá, é óbvio, é simples hoje. Com as tecnologias que nós temos hoje. Mas se você pegar todo o legado que as organizações têm, a forma antiga de se implementar ERP e se implantar sistemas transnacionais nas organizações, não era assim que se fazia. A gente trabalhava a parte transnacional de uma forma e a parte analítica de outra forma. Essa junção entre analítica e transnacional, trabalhando juntos, isso é uma revolução e faz com que se possa almejar novos tipos de trabalhar a informação dentro das organizações. Aqui, então, eu só estou tentando fazer um resumo aqui de o quanto que isso muda a forma de implantar sistemas. É uma revolução, na verdade, na forma de se implantar sistemas quando você pensa que você pode fazer o analítico direto no transnacional. E eu vou dar muita ênfase aqui. O analítico no transnacional, ele pode ajudar tanto nessa questão aqui do digital boardroom, que é um extremo, um nível executivo, quanto em níveis mais operacionais. Ele ajuda nos dois sentidos. No nível mais executivo, no nível top, também no nível mais operacional. Se a gente for pensar no nível operacional, essas questões todas, os sensores, o big data, e você ter o analítico, se você puder, de alguma forma, ter essa base de dados, de acesso, poder fazer os acessos diretos nela, você começar a resolver uma série de problemas operacionais. Aqui é só um exemplo, aqui é um sensor, que mede vários pontos. Aqui é um ambiente de demonstração que a gente tem. Em outro momento, se alguém quiser ver isso aqui funcionando, a gente pode mostrar. O fato é o seguinte, essa questão da internet das coisas, os sensores ligados a um banco de dados, se esse banco de dados puder ter capacidades, como o HANA tem e a própria SAP tem uma série de outras parcerias também para incrementar ainda essas capacidades, a gente consegue também fazer o analítico direto no transacional, sem passar por uma outra base de dados para replicar esses dados. Isso é no extremo. Eu estou falando do extremo operacional. Estou dizendo assim que tem o extremo operacional e tem o extremo executivo também. No outro extremo, que é um extremo executivo, a gente começa a trabalhar muito hoje em dia com a questão dos executivos mudar a forma de se fazer reuniões de diretoria, reuniões de presidência, reuniões onde você vai analisar essas informações. Qual era o jeito normal de se fazer uma reunião executiva? Ah, os executivos preparam lá os PowerPoints, fazem uma série de análises em ferramentas diversas, levam isso em PowerPoint para uma reunião, só que ao se fazer determinadas perguntas durante a reunião, não se consegue responder essas perguntas. Não se consegue responder essa pergunta porque o nível de agregação que foi planejado, não de agregação, que ali nem é um BI, o nível de informação que foi colocado naqueles PowerPoints, ele é insuficiente para responder, muitas vezes, perguntas dinâmicas durante a reunião. E agora se começa a trabalhar muito essa questão de como levar informações para o nível executivo para poder tomar a decisão e descer, mergulhar no dado até chegar ao nível transnacional. Eu separei um vídeo aqui de 1 minuto e 15 segundos, que eu faço questão de passar para vocês. Só um minutinho, deixa eu trocar aqui de tela. Vou soltar aqui o vídeo para vocês verem um pouquinho sobre o Digital Boardroom e depois vou fazer alguns comentários adicionais. In the digital economy, it breaks down the barriers of the traditional boardroom, delivering a harmonized view of the entire enterprise. No matter where you are, you now have the opportunity to understand the past, predict the future, and drive immediate execution. Predict, simulate and analyze all your enterprise information from one source. You need real-time data-driven analytics to lead your company through the best of times and see you clearly through the challenges every business faces. Lead your digital transformation. Run simple with SAP S4 HANA and digitize your boardroom experience. Bom, vocês viram ali no vídeo, né? Isso aqui é uma das possibilidades. Essas possibilidades antes eram, eu diria assim, era um sonho, né? Era algo que a gente pensava em ter isto, mas não existia ainda a tecnologia que possibilitasse esse tipo de abordagem, né? De você ir de uma informação de mais alto nível e ir descendo até chegar. Uma coisa é você olhar vendas, outra coisa é você olhar vendas por região, vendas por linha de produto. Mas e se eu puder chegar na venda, lá na minha ordem de venda, ou lá na minha nota, onde realmente chegou. Hoje é possível fazer isso. Por quê? Esse banco de dash já está em memória. Se está em memória, é muito fácil agregar na hora a informação e montar esses dashboards, essas informações, de uma forma mais agregada, de um nível executivo, mas também depois de descer até o nível mais operacional da informação. Ou daquele outro lado, daquele outro extremo que eu estava falando da parte operacional, com IoT e o restante também, de montar informações de forma que a gente consiga ter um analítico plugado no transnacional com decisões em real time. E o que eu quero enfatizar nisso, daí um pouco do que a gente, na Perissari, temos trabalhado de uma forma um pouco diferente, é a questão do RP pós-moderno. A questão é a seguinte, como que funcionava antes? Antes, quando uma empresa implantava um RP, ela implantava aquele RP daquele fornecedor, e o grande objetivo que ela tinha era maximizar o uso da plataforma, implantando todas as soluções possíveis que aquele fornecedor, ele trazia. Então, ah, eu estou começando aqui com esse pedacinho, mas agora eu quero expandir para esse outro, agora eu quero expandir para o outro. Fazia-se um outro método, na verdade, a implantação das várias ferramentas daquele provedor. O conceito do RP pós-moderno, ele veio numa linha em que eu tenho uma plataforma de base, e agora eu começo a expandir essa minha plataforma, mas é a plataforma da organização. Não precisa ser a plataforma do provedor e ter que ampliar só com soluções do provedor. Dá também, é claro, para ampliar com soluções do provedor. Mas se eu quero inovar, e nada do ponto, e eu vou precisar, para essa inovação, agregar um componente, que esse componente é de um outro provedor, como é que eu faço isso de forma rápida, de forma fácil? Então, esse é o conceito que a gente vem trabalhando na Pelissari. De levar o RP como uma plataforma, e vocês podem ver aqui embaixo, eu coloquei no slide aqui. Esse aqui é um slide composto, não é um slide nem da SAP, nem do Gartner, nem da Pelissari. Eu compus aqui. Tem aqui uma figura do Gartner, a figura embaixo aqui é nossa, e o fundo do slide aqui é da SAP. Mas essa aqui é uma figura que eu fiz uma composição. Uma composição do que o Gartner vem chamando de RP pós-moderno, que é esse RP aqui, que ele está aberto, que ele tem as APIs abertas para o mundo externo da organização, que ele tem essa plataforma aberta, que tem essa parte mais analítica de um nível mais avançado. Só que fazendo essa composição com vários diferentes aplicativos, e muitas vezes diferentes provedores. Mesmo sendo de vários diferentes aplicativos, numa abordagem híbrida, algumas até cloud, outras com o premise, essa plataforma de base, ela é essencial. E é aqui que a gente não abre mão de trabalhar aqui na Pelissari com o SAP. O SAP como o Digital Core, e em volta do Digital Core, uma série de soluções, como peças de Lego que se vai montando nesta plataforma. Peças da própria SAP e peças não SAP. Peças que tragam determinadas soluções inovadoras e às vezes até disruptivas em relação ao negócio da organização. Essa é a abordagem que a gente está tendo em relação ao ERP pós-moderna. Construir essa plataforma e construir de uma forma que seja como a fundação da casa, uma fundação muito bem feita, para daí você erguer o que precisa para suportar o negócio. É claro que ao fazer isso aqui, até o... A gente tem uma abordagem na Pelissari que já vem de mais de seis anos aí, em que nós não fazemos mais quando a gente vai implantar o Core nas organizações, nós não chegamos lá e instalamos o SAP. Pega lá a mídia do DVD, vem aqui, vamos instalar o SAP. Não é essa a abordagem que a Pelissari fez nos últimos anos. Nos últimos anos, a abordagem que nós executamos, ela passa por uma versão inicial do SAP que a gente implementou. Aí nós pegamos um produto que nós temos aqui interno da Pelissari, chama Sofcom. É o software fiscal complementar. Para complementar, então é como se fosse um desses bloquinhos de Lego aqui na plataforma. Aí, ah, então, complementou, complementou. Tá, vamos fazer o primeiro projeto? Vamos. Copia esse ambiente da Pelissari para o ambiente do cliente, faz os ajustes necessários ali, começa a se operar. Tá, e aí vai se customizar, vai se parametrizar o que é necessário para aquela organização. Parametrizou um nível básico, um nível já que já está funcional, pega esse ambiente, copia de volta para a Pelissari e deixa aqui. E agora vamos dar vida, a vida do cliente segue. E aí continua-se, então, customizando, parametrizando, preparando o sistema para aquela organização. Mas essa versão ficou guardada? Aí fizemos uma nova venda de implantação de RP. O que a gente faz? Pega a mídia e vai instalar? Não, isso vai dar um monte de retrabalho, tem um monte de processos no Brasil que são parecidos em várias organizações. Não, pega o que a gente tem aqui, leva de novo para esse novo cliente. Faz a cópia. E em cima dessa cópia, se começa a construir os processos diferentes. Primeiro se faz o que é padrão, fez esse nível de depoção? Fez. Pega essa cópia e traz para a Pelissari. Então já está no outro nível. Se precisar de alguma transição de versão também, atualiza a versão. Traz para a Pelissari. Naquele cliente, continua-se implementando o que é específico daquele cliente. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que acontece com isso? O que acontece com isso é que os riscos técnicos que a gente tinha de não funcionamento, os processos que são muito básicos, muito padrões, eles diminuem muito. Porque a coisa já está testada, já foi testada em outras organizações, e agora essa nova organização já parte da versão anterior, que já foi testada pela Pelissari, já foi testada em alguns clientes. Esse processo, até hoje, eu me reuni com o André Mendes e perguntei para ele quantos foram que a gente fez esse processo nos últimos anos. E eu até peguei aqui uma lista. Nos últimos anos, a Pelissari fez isto 12 vezes. Então, nos últimos 6 anos, a gente fez isso 12 vezes. uma média de 2 Go Lives de sucesso por ano. Onde não se parte do zero, se parte de um RP pré-configurado e já está pronto. É essa fundação. E já tem uma série de outras soluções que já resolvem muitos dos problemas. O que isso gera para o nosso cliente? Faz com que ele já parta de algo novo, não de algo novo, que veio do CD Marge Alto e já está testado, mas algo funcional. E para ele vai ser novo. A gente vai ter que tratar outras questões. Os impactos nos processos, os impactos nas mudanças organizacionais daquela empresa. Mas a parte da tecnologia, essa plataforma, ela já vem pronta, ela já vem testada. E aí é só o que a gente agrega que é preciso retestar e revalidar. Isso a gente vinha fazendo aí até, eu falei do 12, até a 11ª. na 12ª. Quando a gente fez isso para a 12ª vez, foi em um cliente bastante recente. Esse cliente chama-se Bruden. Nós chegamos e falamos para ele que nós vínhamos com essa abordagem, que a gente podia continuar, mas não era ainda o S4HANA. Era uma versão antes do S4HANA. A gente chamava ela de OCC. Só que esse cliente, a Bruden, eles são uma empresa inovadora. Ele falou, não, a gente quer trabalhar com o S4HANA. E ele falou assim, a gente pode fazer, traz de lá, tudo que a gente vem fazendo, que a gente já garante que funciona, traz para cá, a gente faz a migração para o S4HANA e a partir dali você já sai com uma série de coisas funcionando e agrega todas essas novidades do banco de dados HANA, dessa nova interface e tudo, na solução. E foi isso que a gente fez nesse último projeto. Ou seja, hoje a gente tem um ambiente já funcionando em S4HANA na versão 16.10, Enterprise Management, que é a última da SAP. E a gente conseguiu fazer isso, fazer um Go Live, que foi feito há um tempo atrás. E foi o primeiro Go Live mundial, isso deu uma visibilidade até mundial, em relação à implantação da Perissari, em ambiente industrial com o S4HANA. Já existiam outros Go Lives, mas Go Lives com escopos menores, na área financeira, controladoria. mas com um ambiente industrial, com uma plataforma robusta para os principais processos operacionais de uma indústria, esse foi o primeiro case mundial e é um case da Perissari. A gente está aqui super feliz, super animado por ter conseguido fazer isso. Porque agora a gente tem essa versão em HANA já, com o S4HANA, e é essa agora que a gente consegue levar os novos clientes que estiverem implementando o ERP. E já vem nessa visão do ERP pós-moderna aberto para essas conexões externas para se poder trabalhar a partir desta plataforma uma série de inovações, em relação a esse ponto. Então, implantar o S4HANA da forma que a Perissari está agora é já estar preparado para fazer a inovação contínua. A plataforma que deixa a empresa preparada para inovar continuamente. É claro que quando a gente, então, começou a ver que essa abordagem do ERP pós-moderna começou a estudar na Perissari e começou a ver como nós vamos ajudar os nossos clientes a terem essas fábricas inteligentes aderindo aos requisitos da indústria 4.0. E aí, da indústria 4.0, eu preciso de uma outra palestra, um outro tempo. Mas eu posso dizer para vocês que a gente começou a agregar uma série de novas peças aqui do Lego nessa solução que a Perissari está levando. Então, hoje, a Perissari é uma das principais parceiras da SAP, mas nós não trabalhamos mais só com tecnologia SAP. Hoje tem um leque grande de parceiros que a gente começou a trabalhar, cada uma delas com alguns objetivos específicos, a energizar em cima de energia, porque no ambiente industrial, a energia é uma questão fundamental. Vistex, em relação à precificação, a comissões. O Watson, nós estamos trabalhando para começar uma parceria ali com eles em relação a essa parte de assistentes digitais. AutoSystem, em relação a desenvolvimentos ágeis. ServiceNow, principalmente em relação aos centros de serviços compartilhados. Essa questão do fluxo, dos processos. Spark, se vocês quiserem entrar no site, é sparkag.com.br para uma série de inovações ligadas à intralogística, ao sistema intralogístico. Começando agora a fazer um estudo piloto, nenhum cliente nosso, chave, a partir desse sucesso, desse projeto piloto, escalar isso também para outros. Mas já deixando a plataforma nossa aqui interna para novos projetos, já estarem preparados para que isso entre de forma acelerada. O fato da gente não instalar o URP do zero, o fato da gente copiar essa base, isso é um grande ativo que a gente tem. É um iniciativo, uma série de know-how já materializado nessa plataforma em novos clientes. Então, a gente começa a dar mais robustez a essa plataforma, que já é robusta, porque é do líder mundial, o Digital Core, mas a gente começa a agregar uma série de componentes de inovação em volta dele. E aí, é interessante o que está acontecendo no mundo nesse momento, porque a gente vê que empresas que não são normalmente de software estão vindo para a área de software de gestão. Não só software de gestão, mas para a área de software de maneira geral. Esses dois exemplos que eu coloquei ali, nós estamos também estudando essas duas plataformas. A Siemens, que sempre esteve no chão de fábrica das organizações, começa agora a ter uma plataforma também que é a Mindsphere. E a GE, está um pouco mais rápida do que a Siemens até, com uma outra plataforma que chama-se Predix. Nós estamos até estudando essas plataformas para ver como é que a gente vai trabalhar com elas nessa abordagem do RP pós-moderno e para ajudar os nossos clientes a endereçar os requisitos da indústria 4.0. Pega a própria GE que eu estava dizendo. Não é uma empresa da área digital. Normalmente não era um player que a gente encontrava no mercado. só que chegou-se a criar lá a GE Digital. Era uma startup. E, na verdade, a GE, o que ela fez? Essa startup deu origem à plataforma Predix. Se eles trouxessem a Predix logo no começo que eles compraram essa startup para dentro da GE, provavelmente a estrutura da GE comeria essa startup e mataria ela rapidinho. o que a GE fez? Põe um bilhãozinho lá, deixá-la mais forte e depois traz ela para a estrutura. Aí põe um bilhãozinho, pô, está pronto? Não, ainda não está. Se trazer, ainda vai a estrutura da GE vai matar essa empresa. Não, mais um bilhãozinho, mais dois bilhãozinhos, mais um bilhãozinho, opa, agora ela ficou forte. Traz para a estrutura. Foi isso que a GE fez. Trouxe, então, por exemplo, essa plataforma Predix primeiro para a divisão de turbinas lá da GE e agora ela começa a espalhar isso. Esse trabalho com startups é algo que a Pelissari também incluiu no nosso know-how aqui de inovação. Também estamos trabalhando com várias startups. É algo que a gente tem visto nos nossos principais clientes também, clientes de grande porte, começando a para inovar para ser mais rápido, porque às vezes a estrutura antiga, essa estrutura ela não consegue mudar o mindset, mas se se traz as startups, começa a trabalhar bem com as startups, essas startups já vem com uma mentalidade diferente. Essa é uma abordagem que a Pelissari tem trabalhado muito forte, quer ser ajudando nossos clientes, ajudando os clientes em relação ao trabalho com startups e a integrar as soluções das startups na plataforma principal, no Digital Core, quanto também na nossa própria plataforma em que a gente agora leva para o mercado, que a base é o S4HANA, também trabalhando com uma série de empresas inovadoras. A 3D Inopla, por exemplo, tem trabalhado com a gente na parte de impressoras 3D e tem nos ajudado muito, não só com as impressoras 3D, mas também com o trabalho de diagnóstico da indústria 4.0. Isso aqui é o seguinte, é uma abordagem que ela abre um pouco a visão do que é o ERP tradicional. O ERP tradicional é o compro de um provedor e vem e instalo com mídia. Não é mais assim que a gente faz já há mais de 6 anos. Há mais de 6 anos, não, há 6, 7 anos. E, como eu falei, a gente já fez isso 12 vezes. E isso dá muita robustez a essa plataforma, uma plataforma que você pode, você não parte do zero, você copia ela e a partir dela começa a trabalhar. E se ela está preparada com essas APIs, se ela está preparada olhando aqui para a base do Lego, para cada um desses conectores, para se conectar a novas soluções inovadoras, quer sejam de startups, que a Pelissari está levando porque são parceiros nossos e a gente leva esses parceiros já integrados nessa plataforma, quer sejam parceiros que o próprio cliente nosso traz e aí a Pelissari não é que ela vai fazer o que a startup faz, nós não vamos fazer isso, mas a gente vai garantir que aquilo que ela está fazendo vai se conectar nessa plataforma, na plataforma, no Digital Corner. Essa aqui acho que resume bem o que eu queria falar do ERP pós-moderno e a forma como nós temos implantado essa diferenciação. E isso demonstra que, isso eu estou muito feliz de estar aqui na Pelissari porque a gente está passando por um processo agora de inovação aberta, nós estamos cada vez trabalhando mais de uma forma aberta com parceiros, aberta com startups, por exemplo, podia dar vários exemplos aqui, semana que vem eu vou estar lá já assistindo algumas apresentações de startups, outras que, além das que nós já trabalhamos, a gente está assistindo outras apresentações de startups que querem agregar valor ao que a Pelissari faz, irem junto nos nossos grandes clientes, e isso tem sido muito, tem levado muito valor agregado, as startups que a gente está, se alguma startup quiser trabalhar com a gente, desde que seja no nível que a gente agrega valor ou na indústria 4.0 ou nos grandes CSCs, a gente também está super aberto a conversar também. Bom, mas seguindo aqui a minha apresentação, eu vou fechar a apresentação com três pontos, esses três pontos são três possíveis primeiros passos, mas tudo bem, isso aqui é uma abordagem interessante, mas qual é o primeiro passo que uma empresa poderia dar em direção a isso, em direção a essa plataforma para estar preparado para inovar continuamente. Então, algumas dessas três alternativas que eu vou colocar, dessas sugestões, recomendações, elas servem para empresas que não têm SAP, algumas servem para empresas que já têm SAP, então aqui você vai vendo aí no qual das recomendações você mais se encaixa. Então, a primeira recomendação, essa aqui, ela serve tanto para quem tem SAP quanto para quem não tem, mas tem sido uma abordagem que a Telissari tem usado muito, principalmente em casos em que a organização não tem o SAP, mas precisa justificar o investimento da troca do digital core, da troca dessa base da plataforma. O que normalmente a gente faz é com o apoio da SAP, porque esse know-how é da SAP, a Telissari está capacitada para fazer isso, é um trabalho de business case, onde chega no final lá, ao retorno sobre o investimento, ao valor presente líquido, ao payback, em quanto tempo esse investimento se paga, mas isso começa com uma prática dentro da SAP que se chama engenharia de valor. a engenharia de valor tem toda uma base de dados que a SAP tem dos processos de negócio e informações que já foram feitas várias pesquisas sobre o desempenho em processos e é possível você fazer uma... a empresa responde um questionário e a partir desse questionário se começa a fazer benchmarks, né? analisando quartis, né? Então, você está... em relação ao desempenho das organizações que já responderam a esse questionário antes. Você está no primeiro quartil, no segundo quartil, no terceiro quartil que já é excelente, no quarto quartil que é o top, né? Você está entre os 25% dos mais performantes. É claro que se é algo crítico para o teu negócio e você está lá embaixo, né? Ou no primeiro quartil ou no segundo é interesse da organização se aquilo é crítico para você conseguir chegar onde os os que tem os top performance, né? Aqueles que estão no nível de performance mais alto. E aí começa a se medir esses gaps para saber o seguinte, olha, aqui é crítico para o teu negócio, aqui é crítico, aqui é crítico e se melhorar isso, qual é o desempenho que melhora nos processos de negócio, monetizar esse ganho para se construir o business case e a partir daí se tomar uma decisão. Ninguém implanta SAP porque foi alguém lá e falou, ah, é bonitinho, é uma plataforma que não sei o que e tal. Normalmente as implantações de SAP elas são muito as decisões, né? elas são muito pautadas em retorno sobre o investimento, né? E aí sim, com base ou em business case ou às vezes a organização ela quer abrir o capital na bolsa, ela vai fazer um IPO e ela sabe que implantando um SAP vai ter um nível de governança maior da sua gestão e isso vai dar toda uma credibilidade, né? Para a gestão daquela organização. Então isso aqui é uma possibilidade. eu falei que ela é mais usada em empresas que não tem SAP ainda mas também tem uma abordagem que junto com a SAP a gente pode fazer em clientes que tem SAP porque o business case é esse pedacinho. Em cima do business case a engenharia de valor e algo maior ainda dentro da metodologia da SAP é o VLM que é o Value Light Cycle Management então a gestão do ciclo de valor dentro da organização. A organização comprou o RP rodou isso aqui uma vez. Nada de impede que dali 2, 3 anos ela rode de novo para checar se os benefícios que ela quis lá atrás quando implantou o RP se eles se materializaram e também para identificar novas oportunidades e novos guetos agora uma nova realidade em relação ao desempenho e girar essa roda novamente, né? Não é a questão da identificação de onde agrega valor que se basta, né? É preciso depois checar se o valor estava planejado se ele foi realmente realizado. Então essa é uma das três abordagens das três recomendações que eu queria deixar para vocês. A segunda a segunda isso aqui já é para quem tem SAP não dá para ser diferente, né? É um diagnóstico que é possível se fazer junto com a SAP mas daí empresas que não estão no S4HANA ainda mas que querem enxergar o S4HANA e querem enxergar esses benefícios, né? Eu tenho aqui uns arquivos abertos aqui nossa aqui é um exemplo, né? Desse tipo de relatório aonde se consegue entender aonde estão as simplificações aonde estão os ganhos, né? Em relação ao negócio para que se poder a partir dessas simplificações que eu falei que a gente vem fazendo essas simplificações que para mim são muito motivadas em relação a mudança na base de dados que revoluciona a forma de fazer analíticos revoluciona a forma de fazer a gestão das transações até o nível analítico que eu estava falando no nível mais executivo de mudança de interface essa simplificação toda são muitos ganhos e normalmente as organizações estão interessadas em saber aonde que elas ganham então aqui tem uma série de pontos para se analisar se aquele ponto é relevante para aquela organização ou não naquele negócio se isso esteja uma simplificação ou não e quais são as transações que são melhoradas quando está falando de simplificação está no ambiente de SAP para quem está em uma versão anterior para as versões novas isso aqui é um só dos documentos a gente tem N documentos técnicos em relação a isso mas demonstra algumas são só 655 partes desse documento aqui algumas das simplificações que a SAP vem fazendo no 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 core no RP em relação a uma série de processos de negócio que agora passam a trabalhar de forma diferente por quê? porque a plataforma está diferente porque simplificou o banco de dados porque a interface ela é outra porque não é necessário se fazer determinadas questões analíticas numa outra base de dados que é atualizada à noite tem lá um processo de ETL extrai transforma carrega transforma os dados é possível hoje se fazer uma nova abordagem analítica sobre os dados então isso aqui é mais é uma recomendação para quem já tem SAP se quiser fazer essa análise de ganhos para fazer essa questão a SAP a SAP a pelissagem pode ajudar muito a gente já tem um know-how que a gente tem essa migração no nosso próprio ambiente que era aquele que eu dizia que a gente copiava implantava aí fazia de volta levava upgrade vai até um ponto opa aqui é a nossa nova baseline traz de volta para a pelissária e a partir dali se customiza no sistema para o cliente então a gente tem hoje essa última versão já tem um know-how em relação a isso e já estamos também fazendo um trabalho com alguns clientes muito próximos nossos já de testes dessas migrações e tudo que é ainda para aperfeiçoar mais ainda o know-how para diminuir os riscos para ir para essa para essa nova 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 essa nova plataforma nova forma de se trabalhar com o ERP já com o S4HANA então essa é a segunda recomendação eu falei que era um 3 então a terceira recomendação é essa aqui é uma recomendação de diagnóstico nós organizamos um serviço aqui na telissária aliás os 3 os 3 a princípio não tem custos associados mas essa aqui é um que a gente organizou com o nosso parceiro a 3DI9 que é uma um diagnóstico da indústria 4.0 isso aqui serve para quem tem sapo para quem não tem sapo para quem vai comprar sapo para quem não quer comprar sapo serve para todo mundo mas que seja do ambiente industrial de fazer um diagnóstico em relação a vários pontos para se saber aonde se poderia começar um trabalho para se começar a estar aderente aos requisitos da indústria 4.0 desses requisitos eu posso citar alguns estou vendo que tem alguns minutinhos ali ainda para dar o tempo eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa questão da indústria 4.0 na indústria 4.0 a gente tem uma série de requisitos que nós estamos ajudando os nossos clientes a alcançar nesses requisitos um primeiro deles é a questão de que muita gente vem trabalhando a questão da inteligência no processo produtivo deixar o processo produtivo mais inteligente ok é válido ainda existem muitas existem muitas oportunidades na indústria brasileira para ganhos de produtividade a empresa brasileira ela ainda comparada com as empresas internacionais tem um nível de produtividade muito baixo e automatizar o processo vai ajudar mas a abordagem da indústria 4.0 é outra é transformar não só os processos isso é da indústria 3.0 transformar o processo inteligente a indústria 4.0 ela vem numa linha de criar produtos inteligentes para que meu produto tenha inteligência não apenas o meu processo e isso faz com que as organizações elas precisem começar a trabalhar com esses sensores trabalhar com a questão do big data trabalhar com a parte analítica já de uma forma diferente quando eu digo diferente eu não estou falando do ponto de vista de tecnologia pura e simples quando eu digo trabalhar de uma forma diferente eu estou querendo dizer o seguinte um ponto que nós colocamos na perissária como muito importante para ajudar os nossos clientes é o que que essa revolução que está acontecendo gera de novos modelos de negócio deixa eu me dar um exemplo no ambiente industrial principalmente muitas organizações enxergavam o pós-venda como um mal necessário eu tenho aqui meu produto eu vendi o produto e agora eu vou ter aqui o meu pós-venda um 0800 vou ter aqui meu serviço pós-venda um processo para isso mas de preferência que eu não seja acionado eu não quero ser acionado no pós-venda com a indústria 4.0 pera lá se meu produto é inteligente ele consegue saber o que está acontecendo em torno dele como é que ele está sendo usado ele consegue gerar uma série de informações para mim que eu consigo agir proativamente junto ao meu cliente ou ao meu produto então eu posso ter novos negócios até derivados a partir dessa capacidade analítica que eu passei a ter dentro da minha organização isso sim é fazer algo diferente fazer algo diferente no sentido de não simplesmente usar a capacidade analítica por usar tecnologia pela tecnologia isso não traz valor para o negócio agora quando se começa a pensar que essa revolução que está acontecendo ela pode a partir da internet das coisas a partir da internet das coisas habilitando o meu produto a ser um produto inteligente de eu em cima disso começar a analisar que eu posso ter modelos de negócios diferentes aí sim você começa a ter uma transformação então o que a gente vê muito nos nossos clientes é isso e a gente vê também muito nos nossos clientes a questão de não saber por onde começar porque é tanta coisa é tanta coisa acontecendo que por onde eu começo a gente vê muito por exemplo vou dar um exemplo aqui de um presidente de um cliente nosso de grande porte tem unidades pela América Latina toda e ele dizia assim eu quero vender como a Amazon mas eu não sei para onde começar quando a empresa não sabe para onde começar é difícil porque dá para começar por várias coisas essa aí é a minha terceira recomendação que a recomendação só para onde começar a gente pode te ajudar com esse trabalho de diagnóstico da indústria 4.0 para fechar a minha apresentação vocês tem aqui vários 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 links que poderiam ser usados para aprofundar em algumas informações sobre as tecnologias da SAP tem aqui embaixo um link onde vocês tem as informações para entrar em contato comigo se vocês quiserem ali tem o meu e-mail tem o meu celular vocês podem me mandar mensagem por WhatsApp tem o LinkedIn também tem outras outras mídias sociais também quiserem me mandar e-mail para mim podem se quiserem alguma coisa específica da Pelissari de maneira geral tem um e-mail que vocês poderiam usar que é o atendimento arroba pelissari .com.br então recomendo que se vocês quiserem mais algumas informações usem esse aqui mas se quiserem entrar em contato comigo também eu estou à disposição a partir desse link você tem que digitar igualzinho que está ali as letras maiúsculas as minúsculas também para poder ter acesso aos meus dados vou fazer um resumo para fechar a apresentação eu não vou abrir para perguntas já é quase está quase no horário limite daí a importância do contato se alguém quiser fazer alguma pergunta eu estou disponível sim para responder mas não aqui eu respondo lá de acordo com a mídia que vocês escolherem ali para me mandar as questões queria salientar três pontos aqui para fechar essa apresentação esse webinar um deles em relação a essa questão da desmistificação de implantação de IRP SAP durante muito tempo o pessoal falava em projetos fracassados que tem problema de go live e tudo eu posso dizer para vocês essa abordagem que a gente vem adotando que não é de instalação a partir da mídia que é cópia de ambiente e a partir daquela cópia que já é uma cópia estável a gente leva ela até o nível mais atual e nós estamos muito alegres como eu falei na perissária que a gente está com a última versão da SAP do Enterprise do S4HANA pronto para fazer a cópia e colocar para funcionar ela reduz muito os custos ela reduz muito o retrabalho os consultores não precisam ficar configurando o óbvio porque o óbvio já está lá já está funcionando e aí se pode ter mais atenção na implantação em relação a outros pontos isso acelera muito a implantação essa questão desse RP e nessa abordagem que nós estamos fazendo na perissária que é a abordagem do RP pós-moderna ele como plataforma para preparar a organização para inovar inovar como? várias formas a gente ajudando vocês levando as startups que já são nossos parceiros ou trabalhando com as startups que são parceiros de vocês e daí ajudando a integrar nesse digital core então esse é o primeiro ponto não precisa ter medo de implantar SAP prova são os 12 últimos golagens que a gente fez nessa última abordagem que foram todos redondos o outro ponto são três pontos que eu vou fazer no resumo um é em relação a esse ponto o outro é em relação ao RP pós-moderno se pensar no RP pós-moderno uma vez que a gente tem essa questão da plataforma ela aberta para essas conexões não que a tecnologia não seja mais um problema é claro que é preciso ainda ter especialistas em tecnologia para garantir que aquilo vai estar funcionando mas a preocupação agora passa a ser outra como inovar continuamente esse é o grande o grande ponto e como trabalhar a melhoria nos processos de negócio e a resistência à mudança que as pessoas têm na mudança na mudança organizacional em relação aos processos da perissária pode ajudar muito nessa otimização de processos porque dá para comparar o processo que a organização tem com esses processos que já são melhores práticas e na questão da resistência à mudança também tem uma mudança radical nas implantações da perissária as últimas que nós fizemos em relação a como gerenciar a mudança organizacional nós começamos a colocar junto dos nossos projetos serviços de coach de equipe que é para trabalhar a liderança da organização para que essa liderança da organização esteja preparada para aceitar essas novas tecnologias e para que daí a liderança ajude o projeto a aceitar melhor as tecnologias a gerenciar as mudanças para conseguir subir o patamar de desempenho da organização gestão de mudança era algo mudança fazemos também a técnica mas não é isso que eu estou falando estou falando da mudança das pessoas do comportamento das pessoas do comportamento da liderança esse era um tema que há muitos anos atrás se eu pegar talvez os primeiros projetos que a gente até fez nessa nova abordagem a gente fugia disso nas últimas todas a gente enfrentou a questão da gestão da mudança levando o know-how em relação a esse coach de equipe e tem sido fantástico os resultados fantástico quando a liderança está junto com a gente a gente já conseguiu esse tipo de abordagem usando técnicas de coach de equipe a gente tem conseguido resultados fantásticos não estou falando só de nível de tecnologia estou falando de espírito de time espírito de time da liderança dos nossos clientes engajados nesse processo para se ter o digital core para se ter essa plataforma que vai funcionar como um lego onde depois vai se plugando o restante o terceiro ponto para fechar não existe resultado sem ação esse é o ponto principal porque daí eu deixei aquelas três alternativas escolhe uma daquelas três para começar se quiser começar junto com a gente ou a alternativa do business case é uma delas para justificar investimento ou uma avaliação para quem já está no mundo SAP e quer ir para essa nova versão do S4HANA em relação a uma análise disso de onde é que traz mais benefício onde é que simplifica os processos de negócio ou o terceiro que é aquele diagnóstico da indústria 4.0 que nós ajudamos vocês a escolherem por onde começar para fazer essa mudança essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês de novo está ali o meu link para quem quiser fazer contato e também o e-mail atendimento arroba perissari .com.br eu queria dizer para vocês que uma das coisas que eu estou muito feliz aqui na Perissari é porque nesses últimos anos a gente tem se transformado em uma empresa realmente inovadora não tem sido fácil isso não é fácil ser pioneiro em algumas tecnologias mas é um é um tesão é um tesão porque quando você vai para essa parte de inovação você tem um novo desafio aí você supera aquele desafio e aí dá uma vontade enorme de fazer outra coisa e daí vai de novo e é outro desafio e supera de novo e é isso que a gente tem feito com os colaboradores da Perissari com os clientes da Perissari e com os nossos parceiros esse conjunto colaborador da Perissari os nossos clientes e os nossos parceiros principalmente startups que tem trabalho com a gente só tenho a agradecer aí as startups que estão trabalhando junto com a gente porque é um caminho sem volta é uma nova forma de trabalhar no mercado e a gente tem certeza que isso vai ser um sucesso não só para nós a gente vai poder compartilhar esse sucesso com N organizações tá então muito obrigado aí a todos que assistiram e o meu convite aí a todos para a gente co-innovar né vamos co-innovar juntos tá obrigado a todos TAMjin TAM walking